Agora não vai cair não, né? Só que é só na partida que cai nenhum, no lobby não cai não Jogador de lobby? Só eu dar um loot adu Bora, 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 bora E vai, onde? Estevam, jogador de lobby Esses caras estão dando muita sorte Sorte que eu tomei ali E aí E aí E aí E aí E aí Crivo o cara na casa dos bombons Eu quero員 na casa A gente na casa, joelho Crivo o cara na casa Na casa com quem? Gabriel, colocou? Fui, feio Eu vou pegar o primeiro quarto e eu vou pegar o primeiro quarto O que é isso? Comigo Oi, Estevam Nossa, não tem um, Mateo Vou subir Vou subir É tu? É comigo Matei um Matei Não Arrombado Vou correr, correndo, correndo, ele morreu Hã? Não, tu fala, arrombado é o cara Tem alguém atirando ai, eu to vendo Eu vou estar ali para o meu loot, eu vou estar para o meu loot ali Carai mano, uma negada aqui Morreu O que o Gabriel ta fazendo a festa ali? Hã? Gabriel ta fazendo a festa, você pegou a Cazu aqui Gabriel? Tem a Cazu aqui Tem a Cazu aqui Ah, tem aqui fora daí Mano, vou usar o kit aqui Ah, quase que eu vou pavar lá Não, eu matei um, ficou bom Agora Deus escolhe-me Tem um vilão adito Ué, mais alguém é isso? Não, não, só eu explico Só vai ser um loot Não acontece a troca de botão, né? De novo eu vou aproximar pra caramba Tem um novo botão Botei o piso no leque Acho que é bom ou nada Duzentas madeira o escudinho aqui na maquina Opa É madeirinho Pega a ferro no comando aqui, Deus Tem muita da prova Doce O que eu tenho parece que eu tenho que bater no barro aqui no zone do gandolo Doce 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 É um baitô, Lorenz. Aqui, ó. É um baitô. 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 Um baitô. Outro 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 Eu tenho Ki de Fugue Eu tenho Ki de Fugue Eu quero que eles Mais um kit Nossa, ele fica muito perto não Tem um shield do grande aqui, ele vai levar? Certo. Certo. Ai deus Então eu vou pegar ninguém, vai levar não? O que você tem que tomar? Garagem Pô deus caramba Bom, agora eu vou começar a matar Tomar até cuidado Estou vendo, estou matando Estou matando o time de desgosto Começa a matar, tem cuidado Para não ficar na frente E o shield aqui em cima Caralho, esse ai não conseguiu levar não Um dois já Eu estou com um kit full se alguém estiver levando Ou quiser drop agora não Aí dá para levar um escudo Aí dá para levar um escudo Eu vou levar o shield aí, vou levar o shield O cara aqui na frente 163 Estão tretando O shield começou a agargar lá E é isso sim Ok, o gás vai pegar nós Em cima do morro tem no S.O. Em cima do morro tem no S.O. Aqui em cima do morro tem gente Bora pegar os de cima Eu vou tentar matar esse pão aqui O cara não está gargalando, vou morrer para ele Não vou estar com medo Caramba, o PC é frio Eu estou gravando tudo O PC é frio O PC é frio Não deveria atirar não Ele estravou tudo O PC é frio O PC é frio O PC é frio Não deveria atirar não Opa! Tem um presente aí pra mim? Deu querer levar. Deu, me dá uma missão aí que eu vou levar gente aqui. 999, eu termino aqui ó. Estou avançando, estou avançando. Sabino, pode caminhão. Toma 99 no escudo. Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Te matou. Seu cara, manda essa tática pra mim aí. Interessa essa tática aí. Deu tipo essa aqui ó. Aí. Aqui ó, alguém quer essa aqui ó. Achei que ia cair onde tu... De pro cigarro lá. De dual, double pump. A gente tem munição de 12 aí. Eu tenho. Dropar aqui ó. Costa, aqui. Olha o loot aí, olha o loot aí. Tem papelzinho ali ó. Opa aqui. Que Deus que nós ganha hein. Nossa. Ih, tem uma casinha aqui na frente. Será que tem gente dentro? Não. Que meia já era. Nossa, eu tenho aqui. Opa aqui. Eu achei dois mano. Eu tenho aqui ó. Eu tenho o shield. Entrou, entrou. Entrou, eu tenho um prédio. Eu tenho o shield ali mano. Tem. 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 Acertei Acertei Ó vai Eu acertei, já me ia Tá de onde? Tá de onde gente, tá de onde Isso aqui é muito bom Tem um vira-vira Mais um vira-vira Tem dois vira-vira Quer tomar a senhora Aqui ó, tem um Aqui eu não tô senhora Pô, vocês acham que isso aqui é bom pra time Isso aqui meu time é bom Vira-vira aqui na Toma aí Vou levar Pega o shield ali Tô com um três que tão Não, eu vou pegar a roupa Eu vou usar Pega full logo O jogo tá acabando Ah tá ou não? Achei que eu tava com o escudo Deixa eu ver aí Bora invadir o muro? Bora invadir o muro? Tiro aqui da inimiga Ah, não, não Proveço Tem uma assista Escreita ali, dá lá Onde? Lá em Minas Gerais Na 99 Lá em cima Ah, tem Isso na casa Vou achar o nele Abre O bico do morro ali Tem 3 ainda, lança a motocard Vamos ficar aqui no bico desse morro que é mais alto Se eu tirar a trap pra pôr no final aqui é bom Opa Não subi nada Não, não, não Dei headshot 22 Dei 60, dei 60 nele Ele preto Na vida É É É É Esse aqui é muito bom Coisinha divertida Cadê? Acho que sim Dropei Tem gente aqui Tem gente aqui Tem gente aqui Onde? 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 Morreu já Nossa isso, nossa isso Não sei onde foi que eles Tem 29 Tem dois vivos Só mais dois É os dois, tá lá Bora pegar Bora pegar Morreram já mano Eu recebo bala esses malucos Onde? Onde? Deu certo dano E faleceu Eu matei Eu matei porra nenhuma Eu matei 3 Eu não matei nada Eu acho que ia matar um Eu matei dois Apareça a escada dourada Vai tomar no cu Não sobra nada Não sobra Não sobra Não sobra Deixa eu ver Que hora que é? Eu acho que já ta quase cedo Eu vou jogar a ultima Também, quase que eu deu Ganhar mais essa Eu acho que a gente ganha Calter dos construtores, né? Cada vez cheio de construção Eu vou só destruindo Onde? É só eu estar no time que ganha, né? Você caiu duas partidas, a que você jogou parecia que você tinha caído, fez nem diferença É, foi Esse Gabriel aí já fica mirando os caras que eu começo a atirar só pra dar só o último tiro Tinha esse malandro, rapaz Prendeu com o Fabricio, o melhor Mano, tô focando na vitória, se você não vai te enganar Aí se eu matar uns 7 pra cima tá bom demais e não precisa nem ganhar Não, porque 7 é normal de matar Normal de matar é 20 Não, 7 eu mato direto, pô Não, 7 eu mato direto, pô Não, 7 eu mato direto, pô O solo não é bastante, só doer Viu um vídeo dos carinhas que eu sou em 53 Squad Mataram meio servia É, mais de meio servia Mas já matamos já, o que? 20% do servia, 30% agora 1 A A A A 1 2 3 2 4 5 4 1 2 2 2 A dupla foi vinte e dois dias. Mas se acabar a dupla tem que vir pra essa tristeza de escola. Faz só bot. E eu não vi. Não, eu li pra frente. Eu li pra frente ninguém. Vou dar aquela chegada marota. Vou procurar minha machine gun dourada que é boa. Só que você não me delude, vou fazer isso com você. Sou muito malvado. Eu me empatei em cima de uma coisa aqui. Em cima de uma revina. Pitbull. Acazu aqui. Se quiser. Eu durmo livre. Uma chama aqui no dano. Tem shield aqui gente. Shield do grande aqui em cima dessa casa aqui. Não, eu vou levar pra vocês. Tem um shield pequeno aqui. Eu necessito. Não, tem um suitinho também aqui. Eu chego de mitrela. Chegando. Eu chego em cima. Opa. Consegui ali. Afetou. Boa. Fizou logo aí. Pega o... O outro aí Gabriel. Ali na... Ali na onde eu tava tímida era... Era a Tati. Não, Tati que eu tenho. Eu pego munição de pistola, vocês tem aí? Tem, você tem. Bem poucas. Joguei aí no chão. Vem aqui, eu vou deixar aqui. Mano, esses muscritos ficam comendo minha perna pro lugar da mesa. Olha aqui. Nossa, esse bagulho tá... É tenso. Tomar banho é bom. Ah, não tinha um shield e um suki lá em cima? Por que o Gustavo não pegou? Eu vou... Eu ia pegar a cura, Gabriel, mas eu vou inteiramente cinti aqui e já faço o grandão. Já tô saindo. E tipo, aqui? Não vou levar essa bosta. Tem até aqui, se quiser. Já. Eu tô aqui, eu dou muito na outra. Não, Felipe, deixa que a gente põe um cagado aqui, mano. Cadê? É, eu não gosto não. Não pode levar isso não. Achei não. Oh, sábio. Ah, eu tô aqui. Tchou. 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 Já peguei. Granadeira? Tem um sniper azul aqui. O pump verde aqui em cima, onde eu estou. Ninguém quer a granadeira? O cara o que? Onde está o kit? Embaixo. Vou usar a incidência. Granadeira é bom, mas eu vou usar a padeça atirando. O cara do raro a tática foi boa. Alguém está levando o escudão aí? Eu estou com o... É aqui então. Esse aqui é o granadeira. Eu viajando aqui, só indo a 6. Ahí vai, vai. Eu sou uma pump! Ela estava no... Aqui, aqui, aqui Olha o gás Mais Knife, deixaram aqui também Munição aí, Fabrício E mais 36 aqui também Ela tem 500 já Sim Ela não para de atirar enquanto não acaba, Fabrício Meia, 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 meia Mas ela não acaba a bala não Ela só para de atirar depois que acaba a bala Só quando a bala acaba 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 O que? Só quando a bala acaba Quantos kits, Estevão? Tem um aqui Tô com 3 kits Olha o tiro aqui em 2 É Vamos ver se lá, vamos ver se lá, que é só muito não Vamos ver se lá, vamos ver se lá, que é só muito não Ele é um dos caras bem Vamos ver se lá Vamos ver se lá Vamos ver se lá Caraca, tá lagadão aqui Caramba Lagadão mesmo Sai daqui logo Vamos ver se lá Tem um 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 Nice esse cara Tem uma pump azul aqui no escuminãozinho Tentar pegar, mas esse lag aqui não precisa ser possível não A tráidia, pavaila, tráidia Estão vindo Estou chegando Onde? Atrás, está vindo O carro está muito lagado Muito lagado O carro está na rua O carro está na rua Está aqui O carro está na rua Ele está em vigor Estou terá um lagado Meu Deus Nossa ai Caraca to com muito lags, não tem noção Que era de FPS bizarra Tem material pra subir aqui não Tomou ai não Olha, travou Caraca, travei mano Estou travado Ah, botei errado Botei o mato errado Caraca Trouxe o kit, trouxe né Eu trouxe Trouxe? Sim Todo mundo saudado aqui dentro Rapaz, olha Cai bem longe Não, eu to na vida Olha meu lag Minha vida e meu lag Dois aqui, no meu pé Ninguém tem atadura Nossa, só eu peguei escudo O cara só acertou maluco Eu peguei um escudo aqui também lá Peguei uma granadeira dourada Só não peguei munição Ninguém tinha atadura não Não, não tenho munição de M4 Alguém tem? Dá pra dropar um pouco aqui A cigarra Vou arrumar uma atadura aqui Arruma uma atadura aí gente Opa Vamos atrás de atadura ali Um balão ali, um balão ali, um balão ali Vou ali, montei a atadura ali Caramba, eu to muito lagado Estava em volta, Fabrício, pra não tomar tiro Eu acho que tem player no morro do U30 Eu acho que tem player no morro do U30 Eu acho que tem player no morro do U30 Caramba Ia ser lixo, mano Olha só esse PC, cara Olha só esse PC, cara Olha só esse PC, cara Nossa, será que os cara Fechou no estádio, não fechou? Ah, só um BELAID Tá na borda Tá na borda Tá ligado? Caramba, tô muito lagado Lag gráfico Lag gráfico É, um lag de PC É, um lag de PC Renunciou agora, não tava assim não Tava bonzão Eu acho que é porque eu não renunciei ao PC ainda Deixa eu botar umas escadinhas aqui no pé dessa base Muito balão, veio aqui no L Do nosso lado Eu não curto muito essa tática de ficar de campo assim não Mas vamos lá Só até achar os cara Achou e já era Mas esse cara Eles tão naquele morro ali, ó Sem dúvida eles tão naquele morro do ENI ali É, vi bala lá Vi bala passando perto da casinha também Vem lá, vamos lá, vamos lá Não, eles tão atirando no balão Ai, como que não vai subir debaixo pra cima eles atirando lá é mais fácil Tem, ali subir Tem uma passagem Tem uma passagem Tem uma passagem Tem uma passagem Que snor de visitar Que isso sim Ó Vi um Tem, tem aqui, Gabriel Tem, tem aqui, hein Gabriel Tem o maluco andando por aqui Tem Ah, acertei o cheiro de... não morreu com o cheiro de pop bem no meio da cabeça Caralho, comecei travando demais Tô com um palha Partida feia Caralho Mano, é essa aí, até amanhã aí, galera Amei, mano, tô vazando Tô tercido Falou Valeu Até amanhã aí, velho Boa noite aí Até Viu? Boa, mano E aí, gente, você é a heart of life E aí, gente, você é a heart of life